O ator Heitor Martins, conhecido por interpretar o personagem Pit Bitoca em um programa de televisão, ele foi vítima de sequestro e teve a sua residência invadida por criminosos na cidade de Taubaté, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. O ator ficou conhecido nacionalmente após contracenar com o humorista Tom Cavalcante. De acordo com o boletim de ocorrência, o também comediante tinha ficado em cárcere privado por cerca de cinco dias, quando então foi deixado em uma área da mata, em São José dos Campos. O carro da vítima foi incendiado. Ainda durante o período em que esteve no cativeiro, a residência do ator, que fica em Taubaté, foi invadida por criminosos. O caso é investigado pela polícia civil e, até o momento, ninguém foi preso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber as notificações. Eu sou o repórter Nilton Santos para o canal NBS.